Música Retomando o nosso ciclo de palestras, temos agora a segunda parte do painel, os 60 anos do Codex Alimentários em perspectiva, novos desafios para a atuação brasileira. Convidamos a compor à mesa o Sr. Jorge Antônio Paz da Cruz, Coordenador-Geral de Articulação Internacional do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, em Metro. Convidamos também o Sr. Guilherme Costa, Coordenador-Geral de Temas Sanitários e Fitosanitários do Ministério da Agricultura e Pecuária e ex-presidente da Comissão do Codex Alimentários. Convidamos também a doutora Heloísa Dutra Caldas, professora da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília. Convidamos a Sra. Carlota Aquino, diretora executiva do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC. E convidamos o Sr. Rafael Zavala, representante da FAO no Brasil. Os componentes da mesa podem tomar assento. Com a palavra, o Sr. Jorge Antônio da Paz Cruz, Coordenador-Geral de Articulação Internacional do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, em Metro. Bem, boa tarde a todos. É uma grande satisfação estar presente aqui. Eu, no momento, estou representando o presidente do Inmetro, o engenheiro Márcio Brito, e ele me deu o privilégio, a honra de estar aqui representando o Inmetro como o organismo que, em parceria com o Ministério das Relações Exteriores, fazemos a condução do CCAB. E é uma grande satisfação para nós. Então, eu gostaria de saudar a todos os membros aqui da mesa, saudar todo o corpo diplomático aqui presente, agradecer ao Ministério das Relações Exteriores. e dizer que para nós é sempre um grande desafio mantermos viva a chama das atividades no âmbito do CCAB e é o multilateralismo, como já foi mencionado no painel anterior. E eu tenho, então, uma breve apresentação a respeito das nossas atividades. Eu gostaria de passar para a sequência. Ah, ela já está aqui. Eu vou pedir licença a vocês. Eu vou até o púlpito, que vai ficar melhor para mim, para poder, a partir do púlpito, visualizar a apresentação. Ah, está ótimo. Aqui, não é isso. Bem, são 60 anos do Códex Alimentários. Normas alimentares salvam vidas. E também, como o nosso colega da Abia disse, não só salvam vidas, como promovem vidas. Normas alimentares são importantes para isso, para a garantia de que temos alimentos saudáveis e alimentos que possam ajudar a manutenção da vida. Bem, o Códex está fundamentado em elementos envolvidos na elaboração de normas internacionais. As políticas, as políticas que são implementadas, as políticas públicas, elementos econômicos, elementos sociais, interesses, necessidades, e, principalmente, ciência. A ciência é fundamental para a elaboração de normas, normas técnicas, normas de alimento. São 60 anos do sucesso elaborando normas alimentares para garantir alimentos seguros e a proteção da saúde dos consumidores e o comércio justo de alimentos. As normas são elaboradas, baseadas em diferentes fatores, dos quais eu já mencionei, e o mais importante são as evidências científicas. Bem, o Códex é referência global para consumidores, produtores e processadores de alimentos, agências nacionais de controle de alimentos e comércio internacional de alimentos. para os consumidores, para os governos e para a indústria. Neste slide, vemos aqui, apresenta como foi criado o Comitê Códex Alimentários. O Brasil se tornou membro do Códex Alimentários em 1968 e somente em 1980 foi criado o Comitê Nacional. Esse comitê foi instituído pelo Commetro, que é o Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Superação de Barreiras Técnicas. É o comitê assessor, presidido pelo Ministério da Indústria e Comércio, no qual o Ministério da Saúde tem assento, Anvisa e demais órgãos públicos. E também representantes das associações de alimentos, da iniciativa privada, têm assento no Commetro. Naquele momento, o Brasil passou a ter uma participação mais robusta nas discussões internacionais. As discussões técnicas para a elaboração das posições nacionais passaram a acontecer com maior fluxo de informações, comunicação de diferentes especialistas, com transparência inclusiva, com a participação de todos os atores interessados. Essa é a estrutura do Códex Alimentários do Brasil. Com o Ministério das Relações Exteriores sendo ponto de contato, o Inmetro atua como coordenador do comitê e atua junto com o Itamaraty, no sentido de acomodar os interesses de todos os atores. O Comitê Deliberativo é composto por representantes do governo, da academia, da indústria, dos consumidores e da Associação Brasileira de Normas Técnicas. É nesse fórum que são aprovadas as posições nacionais para as reuniões internacionais. Abaixo dessa estrutura estão os comitês técnicos onde, de fato, são elaboradas as posições brasileiras, os subcomitês nacionais. um ponto muito positivo é que o Brasil criou um comitê espelho do Códex Alimentários. Isso significa que cada comitê técnico possui uma estrutura nacional para lidar com os temas específicos. Todas as posições nacionais são elaboradas, fundamentadas em ciência. Sempre a ciência é fundamental na elaboração de normas técnicas e, especialmente, as normas do Comitê do Códex Alimentários. No Brasil, adotamos boas práticas na gestão e coordenação do Comitê Nacional. E isso faz com que toda a delegação apresente um relato oral e, por escrito, da participação em uma reunião internacional. Todo final do ano é feito um seminário de planejamento quando são apresentados os resultados alcançados, discutindo os principais assuntos, dificuldades e desafios e planejar as atividades do ano seguinte. Para garantir que o país siga competitivo, é importante que tenha condições de demonstrar que as normas são seguidas e que os alimentos são produzidos, são seguros de acordo com as normas internacionais. Pode-se afirmar que os órgãos regulamentadores no Brasil elaboram suas legislações baseadas em normas códex. E cabe destacar que no Mercosul as normas códex também são a referência. no âmbito do comitê SGT3 do Mercosul, existe a comissão de alimentos na qual tem assento a Anvisa e o Mapa e as discussões, todas as discussões no âmbito do comitê e da qual também participam representantes dos estados partes, da Argentina, Paraguai e Uruguai, todas as discussões sempre baseadas em normas códex alimentares. Bem, agora, códex alimentares e metrologia, que é o grande tema da instituição a qual participo, do Inmetro. É importante, fundamental, associar o códex alimentares com metrologia, que é a ciência das medições. Novamente, voltando a falar em ciência. Em 2023, o Dia Mundial da Metrologia teve como tema medições que apoiam o sistema alimentar global. Nesse cenário, há uma grande preocupação com a alimentação mundial e disponibilidade e acesso a alimentos seguros. A metrologia é importante para assegurar, por exemplo, medições confiáveis, padrões metrológicos alimentares, contaminantes, ocratoxina no café e uma infinidade de componentes que só podem ser detectados, mensurados, quantificados a partir da utilização de ferramentas metrológicas. Tudo isso também favorece o comércio internacional de alimentos. Desafios do Códex Alimentares Manter sua relevância no cenário do multilateralismo no Brasil. Formação de novos profissionais. Continuidade na aplicação nas boas práticas de gestão do CCAB. Isso é uma visão geral lá dos nossos laboratórios, no campus de laboratórios do Inmetro. E é isso. Obrigado. Bom, a palavra o senhor Guilherme Costa, coordenador geral de temas sanitários e fitossanitários do Ministério da Agricultura e Pecuária e ex-presidente da Comissão do Códex Alimentares. Muito obrigado. Boa tarde a todas e todos. Antes de tudo, eu gostaria de, em nome do secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, secretário Roberto Perosa, agradecer esse honroso convite de estar aqui participando desse evento que eu reputo da maior importância para o Códex Alimentares como um todo. É uma honra muito grande para mim poder participar desse momento, eu diria, marcante para a organização. Ademais, rever rostos queridos, que há muito tempo eu não tinha tido a oportunidade de rever. eu queria agradecer ao embaixador Maurício Carvalho por essa oportunidade e assim o fazendo agradecer e dar as minhas boas-vindas e dizer da minha honra de poder participar também com todas as autoridades e embaixadores e colegas das diferentes agências brasileiras aqui presentes. gostaria muito de agradecer também a possibilidade de estar ao lado das organizações patrocinadoras a representação da FAO a representação da Organização Mundial de Saúde que na realidade vamos dizer assim são as organizações mães do Códex Alimentares e ao mesmo tempo também agradecer as carinhosas palavras que foram proferidas à presidência do Brasil por diferentes colegas aqui na mesa a respeito do trabalho que foi desenvolvido pelo Brasil resultado do trabalho do Brasil no Códex Alimentários agradecer pelo carinho de vocês e apenas fazer um pequeno ajuste na realidade a gente teve um colega para nossa sorte a gente teve também um colega mexicano que foi presidente da comissão do Códex Alimentários antes do Brasil ter exercido a presidência do Códex Alimentares muito tempo atrás mas tivemos também a satisfação de contar com um colega do México da América Latina na presidência então muitíssimo obrigado por essa oportunidade eu também vou tomar a liberdade de me dirigir porque acho que fica mais fácil também para passar os slides seguir aqui as instruções do Jorge obrigado bom uma coisa que eu acho que é importante a gente manter em mente quando a gente fala de como a gente pode enfrentar novos desafios e como nós podemos ter uma melhor cada vez mais aprimorada atuação do Brasil na organização é lembrar que a gente está trabalhando na organização que o objetivo dela é fazer normas e quando a gente pensa nisso a gente tem que pensar em uma série de fases pelas quais a gente tem que passar fases essas que a gente vem executando com muito profissionalismo com muita categoria mas eu acho que é sempre importante pensar que tudo que está sendo muito bem feito pode ser melhorado e é para isso que a gente está aqui exatamente exercitando essa troca de informações e lembrar eu acho que o embaixador Maurício foi muito feliz quando ele mencionou a questão da importância do multilateralismo o códex alimentares sem dúvidas é o órgão multilateral mais importante no mundo que cuida de saúde pública e práticas leais de comércio então isso aí eu acho que a gente tem que ter em mente quando a gente pensa em como melhorar a nossa atuação brasileira junto à organização é importante também lembrar do princípio da harmonização e quando a gente fala de harmonização a gente lembrar da questão do multilateralismo lembrar da importância de que quando se está trabalhando na elaboração de uma norma a gente está trabalhando na elaboração de uma norma para diferentes regiões e diferentes países é fundamental a gente continuar dentro dessa estrutura que o Jorge acabou de apresentar tão bem montada que nós temos aqui no Brasil estimulando a participação de todos os atores brasileiros na construção desses padrões e diretrizes internacionais então a gente ter o setor privado ter a academia ter o governo ter a representação dos consumidores eu acho que isso aí é absolutamente necessário quando a gente pensa em realmente e de fato harmonizar aquilo que a gente produz na organização no arcabouço legislativo nacional ou seja fazer com que a gente possa na prática se utilizar melhor das normas códex não somente para efeito do comércio internacional mas principalmente para ele mas também aprimorando o nosso próprio setor privado internamente aqui e sempre fundamentado em ciência então eu entendo que a ciência é o grande pilar é o principal sustentáculo que a gente tem dentro da organização e quando a gente fala de ciência muitas vezes a gente tem a tendência de se voltar por exemplo para determinados comitês do códex que trabalham com grupos de assessoramento científicos que são absolutamente importantes como o JECFA o JMPR o GR etc mas ciência se aplica também quando a gente está elaborando códigos de práticas do códex então eu me lembro de um exemplo prático que nós vivemos aqui no Brasil que foi durante a revisão dos códigos de práticas de pescado e produtos pesqueiros o Brasil se ofereceu naquela época os códigos de práticas eles eram separados por commodities então a gente tinha código de prática para filé de peixe congelado para caranguejo para lagosta e assim por diante e o Brasil coordenou a revisão dos códigos de práticas de caranguejos e lagostas esses códigos foram todos unificados num código só nós fomos para Fortaleza trabalhamos junto com a Universidade Federal do Ceará e aí entrou fortemente a ciência o conhecimento científico trabalhamos com a indústria lagosteira trabalhamos com colegas do Canadá do Canadian Food Inspection Agency conosco lá escrevendo a revisão dos códigos de práticas e indo para as fábricas para ver se aquilo que estava sendo escrito realmente poderia ser aplicado na prática ou não o trabalho foi muito focado na revisão do sistema RACCP e a ciência esteve presente porque nós contamos fortemente com o conhecimento acadêmico nessa revisão desse trabalho então quando a gente pensa na harmonização como um todo utilização disso aí dentro da nossa própria legislação é fundamental levar em consideração esses aspectos a correlação com os acordos da OMC apenas ratificando o que já foi dito a importância do códex para as discussões em nível da OMC eu tive graças a Deus o privilégio de trabalhar com o Madido Agrícola junto à OMC em Genebra e trabalhei agora os últimos quatro anos em Bruxelas e o link entre Bruxelas por exemplo e Genebra é constante com relação a temas que permeiam questões sanitárias questões fitossanitárias e onde o códex está presente então essa correlação com os acordos é absolutamente necessária fala em segurança dos alimentos como já foi dito não adianta a gente ter quantidade suficiente de alimentos se por acaso esses alimentos não são inocuos e aí entra um pilar fortíssimo da organização tampouco adianta a gente ter uma quantidade grande de alimentos e esses alimentos serem inocuos se a gente não puder transportar se a gente não puder comercializar esses alimentos dos locais de produção para os locais de consumo se a gente não tiver comércio ou seja esses dois pilares as práticas leais de comércio e a garantia de saúde pública são realmente absolutamente necessários de serem implementados na prática e o códex é uma organização que cuida disso para efeito de segurança dos alimentos diante desse quadro praticamente catastrófico que a gente tem de fome ainda no mundo aplicação prática dos padrões e diretrizes não somente no monitoramento do controle do comércio internacional o Brasil tem um perfil fortemente exportador e a gente tem que se utilizar muito do códex quando a gente enfrenta determinadas barreiras sejam elas de caráter sanitário ou barreiras técnicas mas também a aplicação desses padrões e diretrizes dentro da nossa indústria e daí a importância da participação da nossa indústria no corpo do CCAB para discussão de propostas discussão de normas que estão sendo revisadas e assim por diante e aspectos políticos e econômicos que tem que ser levados também em consideração nem sempre a camada que é avaliada é somente a camada substantiva ou a camada técnica é necessário também se levar em consideração aspectos políticos desde que esses aspectos respeitem sempre a priorização que é dada pela ciência que é a fundamentação mais importante da organização bom previsões para 2024 e anos que vem à frente então existem realmente aspectos desafiantes que tem que ser levados em consideração então alguns questionamentos sobre o mandato do códex eu me recordo que durante o período da presidência brasileira trabalhando com os três vice-presidentes três colegas extraordinários um deles hoje é o atual presidente da comissão uma das coisas que nós costumávamos remarcar fosse para governos membros observadores setor privado é o seguinte nós não temos qualquer problema em discutir qualquer assunto em nível do códex alimentares desde que um eles tenham correlação com o mandato da organização e dois que eles sejam escalonados dentro de uma prioridade o que é first things first então tem algumas coisas que são mais importantes serem discutidas vão ser discutidas então essa questão de se questionar o mandato é uma questão absolutamente possível mas é muito importante se mostrar que os princípios os estatutos da organização prevêem coisas que são absolutamente necessárias para se garantir saúde pública e comércio há infelizmente nesses últimos anos houve um enfraquecimento das organizações multilaterais a gente viu isso dentro da própria Organização Mundial do Comércio mas o multilateralismo continua sendo o espaço mais importante para ser trabalhado dentro do códex alimentares isso aí é absolutamente claro de ser visto pelo trabalho multilateral que é feito pelo produto que é gerado um produto equilibrado um produto que pode atender países desenvolvidos países em desenvolvimento países menos desenvolvidos porque há uma discussão ampla uma discussão profunda as pessoas às vezes questionam o processo de elaboração das normas do códex os oito trâmites que nós temos para a elaboração das normas às vezes um pouquinho mais acelerado mas isso aí nos dá capacidade e a possibilidade de digerir esmiuçar cada detalhe cada aspecto efetivamente para se ter um produto que possa atender o mundo respeitando-se as diferenças que existem no mundo de uma forma mais equilibrada então as organizações multilaterais são absolutamente importantes e elas têm que ser fortalecidas questionamento sobre o pilar científico da organização a ciência é realmente o ponto mais importante da organização e se aplica a qualquer dos produtos códex sejam normas códigos de práticas diretrizes a ciência está sempre presente a discussão científica ela deve ser feita sempre sempre só que a discussão científica ela tem que primeiro contar com atores que tenham capacidade para isso e segundo a discussão científica tem que ser fundamentada em apresentação de dados e trabalhos robustos que possam vir inclusive melhorar a capacidade científica da organização mas isso aí é um desafio a ser enfrentado o fortalecimento de políticas domésticas unilaterais a gente viu e tem visto isso em algumas situações em alguns países em alguns agrupamentos de países isso já foi mencionado anteriormente daí a importância da gente fortalecer as organizações multilaterais é muito importante defender o estatuto da organização com base nos seus pilares isso aí certamente na medida em que a gente exercita isso a gente evita o crescimento de barreiras desnecessárias ao comércio barreiras não tarifárias barreiras sanitárias evita-se sobreposição também e diluição de temas que na realidade não tem diretamente a ver com a organização a gente sabe quais são os aspectos que tem que ser cobertos pelo escopo do códex e também sem dúvida o desenvolvimento e a implementação das normas auxiliam na implementação dos objetivos de desenvolvimento sustentável não todos mas o códex é uma das agências que sem dúvida nenhuma auxilia nessa implementação bom eu particularmente não acredito em trabalho de um só eu só acredito em trabalho em equipe eu me recordo que quando o Brasil foi eleito para a presidência do códex os vice-presidentes foram eleitos no dia subsequente e no dia subsequente à eleição deles nós tivemos uma reunião que durou em torno de umas duas horas mais ou menos para que a gente pudesse afinar os instrumentos para poder ter os três anos previstos terminou que esses três anos se estenderam a quatro anos e meio de trabalho juntos e foi uma coisa muito clara que ficou entre nós é que a gente vai trabalhar como teamwork então não há outra possibilidade de a gente pensar em aprimorar o trabalho dentro da organização se não for um trabalho de time a gente viu isso agora há duas ou três semanas atrás em Bordeaux em Paris que foi o trabalho que foi feito pela delegação brasileira no comitê do códex sobre princípios gerais foi um trabalho extraordinário um grande aprendizado para mim nós estávamos com a composição de quatro agências a Anvisa o Ministério das Relações Exteriores o Inmetro e o Ministério da Agricultura e nós trabalhamos realmente como um time e nós conseguimos alcançar resultados importantes não somente para o Brasil resultados importantes para o mundo porque na realidade aqueles resultados são absolutamente transversais vão ser discutidos agora na comissão e são os resultados que dão à organização a capacidade dela apresentar produtos com o maior equilíbrio para o mundo então fica realmente até que me prove o contrário isso aí é o melhor caminho para a gente conseguir algum resultado é trabalhar em equipe então para isso a gente precisa se planejar muito bem esse trabalho que o CCAB faz é um trabalho primoroso nesse sentido é como um time que vai disputar um campeonato eu sou apaixonado por futebol não dá para pensar em ganhar alguma coisa se a gente não treina a gente tem que treinar e esse treinamento a gente está fazendo muito bem feito mas a gente pode aprimorar pode melhorar cada vez mais uma coordenação muito bem feita em nível nacional pelo comitê do códex alimentares do Brasil coordenação essa que se estende em nível regional também nós vimos e podemos viver isso aí agora em Bordeaux uma coordenação fina com o comitê do códex FAOMMS para a América Latina e o Caribe uma coordenação que transcende a região ela vai também com outros países e outras regiões que para nós é absolutamente importante também e uma composição de delegação bem pensada é importante isso aí a gente sentiu claramente em termos políticos uma reação extremamente positiva dos países que estavam participando da reunião do CCGP a composição da delegação brasileira então isso aí é muito importante ser levado em consideração também e a participação a gente tem que participar desde aqui em casa quando a gente está fazendo o dever de casa tem que todo mundo sentar se tem uma proposta a ser apresentada a gente tem que se aproximar da indústria e ter a possibilidade de receber da indústria os insumos necessários para a gente preparar alguma coisa que realmente possa ser aplicado na prática e trabalhar em equipe comunicação eu acho que é uma coisa absolutamente importante para a gente enfrentar esses desafios nós estamos exercitando isso aqui hoje de uma forma espetacular eu queria parabenizar o Ministério das Relações Exteriores e todas as organizações que participaram de uma forma direta ou indireta dessa organização porque essa comunicação é fundamental a gente tem que desmistificar o códex isso foi uma coisa que durante todo o tempo da presidência brasileira no códex a gente bateu muito nessa tecla a gente tem que mostrar que as normas não são apenas para serem colocadas em quadros ou guardadas em portfólios não elas tem que ser aplicadas na prática a gente sabe que isso acontece mas a gente ainda pode fazer mais na medida em que a gente se planeja bem na medida em que a gente se utiliza das melhores pessoas para escreverem aquilo que tem que ser defendido a gente pode obter resultados melhores e essa comunicação é fundamental a gente tem que fazer com que isso chegue ao consumidor que o consumidor conheça isso aí bom e finalmente eu acredito muito no paradigma da visão do meio copo cheio ao invés do meio copo vazio então eu acho que a gente tem que buscar valorizar mais aquilo que é feito a valorização do mandato do códex alimentar é absolutamente importante a valorização do que a gente chama de valores fundamentais da organização inclusividade e aí vem o multilateralismo de forma fortíssima colaboração às vezes a gente perde um pouquinho para dar um pouquinho mais para o outro e aquela perda não vai causar problemas econômicos para o país porque não tentar fazer isso aí de uma forma articulada e bem planejada e discutida com base em ciência isso facilita a construção de consenso e obviamente sempre de uma forma transparente a valorização do princípio científico eu acho que isso aí já ficou muito remarcado mas nunca é demais falar a ciência como ponto principal da organização aplicação prática dos padrões a gente tem que buscar aplicar de forma prática é o que a gente trabalha tanto a gente tem uma delegação bem formada vai para lá trabalha para caramba tem um bom resultado vão aplicar isso na prática no comércio internacional e internamente na nossa indústria também enfim nos nossos atacadistas nos nossos varejistas a gente pode aplicar sistemas que são aplicados normalmente na indústria nos atacadistas e nos varejistas a gente vê isso no Brasil e em diferentes países e a importância da segurança alimentar como resultado de tudo isso com esse trabalho efetivo do códex alimentares eu queria deixar isso aí como último slide que é a visão eu acredito piamente nisso aí isso aí foi um trabalho que foi feito durante a presidência brasileira que foi a elaboração do plano de ação do códex alimentares 2020-2025 é lá que o mundo se reúne realmente para criar normas que garantem inocuidade e qualidade para todo mundo e em todo lugar então eu queria deixar essa mensagem e agradecer muito a atenção de todos vocês obrigado com a palavra a doutora Heloisa Dutra Caldas professora da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília bom dia a todos eu pedi aqui o Guilherme para me controlar um pouco o tempo é engraçado porque eu falei sou professora então professora adora slides mas eu falei eu não vou apresentar o slide porque ninguém vai apresentar slide aí vem as duas pessoas que me antecederam apresentando slides porque a gente como professora tem essa tendência eu queria primeiramente agradecer o convite do Ministério das Relações Exteriores para estar presente aqui e o meu o que eu vou agregar a essa discussão é uma coisa que foi falada tanto a palavra que foi falada tanto eu sou professora sou química de formação professora de toxicologia do curso de farmácia da UNB e se falou muito todo mundo falou a palavra ciência então é mais ou menos isso que eu venho agregar a fala aqui porque apesar de eu ter participado de algumas reuniões do códex de contaminantes e de pesticidas o CCPR e o CC de contaminantes onde principalmente no comitê de contaminantes eu tive a oportunidade de testemunhar a atuação brilhante da delegação brasileira liderada pela Anvisa na pessoa da Ligia e realmente a delegação brasileira lá é muito 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 respeitada porque a gente a delegação brasileira contribui bastante e assume vários papéis na discussão de que são nos temas que são discutidos no comitê do códex de contaminantes e foi falado aqui bastante que o códex faz ciência também a discussão é científica baseada e eu pude participar e testemunhar isso no comitê do códex onde vários artigos científicos foram elaborados baseados na ciência então foi bastante interessante eu participei de alguns depois eu passei a bola para frente para alguém me substituir mas a minha experiência maior realmente é no comitê de peritos de expert no comitê científica eu participei durante 25 anos abandonei o barco ano passado porque eu acho que 25 anos está bom no joint medium pesticide residues no comitê de peritos de resíduos de pesticidas da FAO e do códex e eu fazia fiz parte ao longo desses 25 anos do 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 painel da FAO desse comitê porque sempre todos os comitês tem o painel da FAO e o painel da UF da UMS né e durante esses desses 25 anos 23 eu fui a única pessoa da América Latina e durante o final desse período desde 2015 que eu estava tentando preparar para deixar um brasileiro ou alguém da América Latina no grupo nós fizemos vários treinamentos mas infelizmente não aconteceu né então hoje eu digo que no comitê de pesticida não existe mais ninguém da América Latina eu realmente não quis continuar mas outros comitês de peritos né como o JECFA por exemplo tem brasileiros participantes mas o JECFA que trabalha com drogas veterinárias e contaminantes e aditivos alimentares mas realmente o de pesticida não é que eu estou puxando a sardinha para o meu lado mas eu considero muito importante porque todos sabem aqui que pesticidas é o tema polêmico né e aí a gente você falou a palavra comunicação Guilherme e a comunicação é muito importante com relação a pesticidas né porque pesticidas é assim a geni né todo mundo mas eu queria dizer também que falar um pouquinho desses comitês de peritos que diferentemente da reunião do códex onde tem uma delegação e essa delegação fala pelo país ela é indicada pelos órgãos né governamentais para fazer parte do da delegação eu fui convidada né como professora que sempre fui para fazer parte algumas vezes mas nos comitês de peritos é diferente né apesar de que eu estava lá nos 25 anos a Heloísa sempre quando a Heloísa falava se eu falava besteira é a Heloísa do Brasil né mas os participantes do desses comitês de peritos eles são indicados eles não são indicados por país algumas agências indicam sim quem querem porque a maioria das pessoas que fazem parte desses comitês são são técnicos que trabalham nas agências EPA o EFSA né são mas lá dentro a gente sempre falava vinha o cara do EPA Michael aqui não é EPA aqui é JMPR então por mais que ele estava lá e ele trabalhava numa agência governamental lá não tinha como porque tinha todo mundo para chamar atenção aqui você não é os Estados Unidos aqui você é EPA e da minha maneira lá eu era Heloísa da Universidade de Brasília né então tem essa diferença né desses dois e realmente principalmente no JMPR eu posso dizer e no comitê de CCPR muito pouca ciência se faz no comitê do córdex de pesticida o de contaminantes não porque a gente fez muita ciência no de contaminantes mas no de pesticida realmente é um comitê de gestão e o que as pessoas não sabem muitas vezes é que esses comitês científicos eles fazem recomendações ao comitê ao gestor que é o córdex então o JMPR por exemplo vou falar especificamente com o JMPR sobre o JMPR estabelece limite máximo de resíduos de pesticidas não não estabelece os comitês científicos não estabelecem nada o que a gente faz quer dizer eu tenho que aprender a usar o verbo passado o que eu fazia lá no JMPR era fazer recomendações fazia avaliações e fazia recomendações que são encaminhadas ao códex alimentares e isso é uma sutilidade não grande mas as pessoas poucas pessoas tem esse conhecimento que as decisões do códex são decisões principalmente com relação a pesticidas são decisões que foram encaminhadas ao códex a partir de uma avaliação científica e de uma avaliação de risco conduzida no âmbito do grupo de peritos então isso talvez não esteja claro para todo mundo mas é assim que acontece então a gente o JMPR como o JECFA também faz avaliação científica faz as recomendações para o códex e cabe ao códex decidir se por exemplo quando o JMPR recomenda um limite máximo de resíduo o códex pode simplesmente dizer não nós não vamos adotar esse limite máximo de resíduo porque existe uma preocupação com relação ao risco porque o o o JECFA e o JMPR faz avaliação de risco e muitas vezes a a recomendação de limite máximo é feita mesmo se a avaliação de risco pode potencialmente indicar um potencial de risco para a saúde o códex pode simplesmente dizer não nós não vamos adotar esse limite que vocês recomendaram como limite códex então então é isso e se falou muito aqui eu acho que foi a primeira a Patrícia não não foi a Patrícia foi a foi a socorro que falou sobre alguém falou no primeiro painel desculpa sobre a necessidade da representação dos países nos comitês científicos e eu queria dizer que não é fácil essa é a verdade porque não é simplesmente não é fácil o JMPR hoje por exemplo que é o que eu mais conheço ele tem membros da Alemanha da Grécia os dois países europeus da comunidade europeia do Reino Unido da China do Japão uma menina da Coreia que é da universidade lá Coreia do Sul não tem ninguém do continente africano tem uma pessoa da Austrália uma pessoa de Nova Zelândia ninguém do continente americano e também ninguém agora da América Latina tem gente do Canadá e aí fica bom não é representativo do mundo todo e nem da comunidade científica por exemplo só para citar um exemplo a Índia tem uma capacidade científica absurda eu estou sempre espantada com a qualidade científica da Índia mas não tem ninguém da Índia lá essa é a verdade então por que e aqui eu vou meio que fazer uma propaganda porque o trabalho do JMPR não se resume a você participar da reunião durante três semanas tem que trabalhar muito antes eu começava a trabalhar em abril nos meus finais de semana para apresentar documentos enormes de 200 300 400 páginas na reunião de setembro e isso eu fiz durante 25 anos usando meus finais de semana e as minhas férias as outras agências que encaminham pessoas para lá o IPA por exemplo a agência o BFR na Alemanha Canadá essas pessoas que vão para lá ganham tempo das suas agências para fazer o trabalho do JMPR então o Michael fica três meses na casa dele trabalhando para o JMPR a moça do Canadá também a moça do o Christian do BFA e eu eu tenho que dizer por que que eu fiz isso e não ganha nada vou logo dizendo por que que eu fiz isso durante 25 anos porque esse trabalho lá eu digo que tudo que eu sei de pesticida e de avaliação de risco porque eu e o laboratório é nós somos referência de avaliação de risco no Brasil e eu posso até dizer né Lígia na América Latina eu aprendi lá nesse trabalho então o meu trabalho voluntário trabalhando no final de semana mesmo depois que os netos nasceram engatinhando no pé da mesa é ele estabeleceu a minha base de pesquisa na universidade então vários alunos foram formados com esse conhecimento é mas quem trabalha na agência né não vai fazer o trabalho do JMPR no final de semana né então eu já falei isso com várias pessoas a agência que eu sei que tem um problema a Anvisa de falta de pessoal etc e tal talvez aumentando o seu pessoal possa finalmente porque é uma pena pra mim doeu o meu coração saber que eu tô deixando que eu deixei o JMPR e realmente não ficou ninguém lá do Brasil e o Brasil gente é referência na área de alimentos sabe a gente não é qualquer país né quer dizer porque a gente é exportador produtor né um país com uma área produtiva muito grande então eu acho essencial então é pena que a Patrícia dá não Patrícia tá aí então é importante sabe eu já treinei uma pessoa muito bem treinada mas ele não vai fazer isso no final de semana não vai mesmo então a Anvisa ela tem quadro técnico hoje eu posso dizer né não tinha 10 15 anos atrás mas hoje ela tem quadro técnico que é capaz de fazer parte como membro do JMPR eu tô me restringindo aqui a pesticida mas definitivamente não vai fazer no final de semana né do tempo dela então e todas as agências liberam tempo pra essas pessoas e a gente a participação científica num órgão como esse eu acho que mesmo quem trabalha quem participa do códex é impressionante porque a contribuição que a gente tem pra nossa vida profissional porque a gente aprende tudo primeiro que todo mundo pra começar tá tudo que o resto do mundo vai aprender depois a gente tem ali de início os problemas que estão pra chegar a gente ali né todo o processo a gente quem participa seja do CODIS ou desses comitês de peritos nós somos realmente os primeiros a saberem então isso o ganho profissional é muito grande né então então é é mais ou menos isso né e fica claro que o papel realmente do códex é um papel de gestor apesar de que alguns comitês fazem ciência também e fazem avaliação de risco também principalmente o comitê de contaminantes né eu queria acrescentar que o códex existe uma relação muito próxima entre os comitês dentro do códex seja de pesticida de risco microbiológico ou dos outros temas com os comitês de peritos então a gente está sempre conversando um com o outro muitas vezes algumas decisões que são tomadas alguns approaches que são decididos no códex são passados para os grupos de peritos e a gente absorve e vice-versa né então não é um gestor aqui um avaliador aqui sem nunca conversar né então se conversa bastante né e deixa eu ver o que mais e eu queria falar então é basicamente isso é esclarecer para quem não sabe que realmente pode acontecer ciência dentro do códex mas a ciência mesmo independente ela não quer dizer que a ciência dentro do códex e alguns comitês do códex não aconteça independente mas ela realmente acontece fortemente dentro dos comitês de peritos né que dão esse suporte da ciência mais forte realmente para o sistema códex bom então é isso então é não queria falar mais porque a gente para não atrasar muito mas então é isso então eu espero realmente eu vou dizer eu só para dizer que eu que eu ainda fico falando usando o verbo no presente mas eu espero realmente que o Brasil possa reconhecer a importância principalmente no comitê de pesticida que é o que mais dá trabalho antes da reunião em si e eventualmente possa eu me disponho a treinar mais uma pessoa para participar do comitê do 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 JMPR mas realmente a agência governamental tem que dar tempo para a pessoa trabalhar então é só isso que eu queria falar obrigada com a palavra a senhora Carlota Aquino diretora executiva do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor WITEC boa tarde a todas e todos gostaria de prestigiar o MRE Itamaraty pela organização desse evento dos 60 anos do Códex pela relevância desse evento o tempo está sendo curto seria bom a gente estender um dia a mais com uma roda entre os participantes para a gente poder aprofundar aqui as discussões queria agradecer também a Tamara pela articulação entre os países para promover a harmonização das normas agradecer em metro Mapa Anvisa e pelas coordenações das sessões GTs os peritos queria agradecer e cumprimentar meus colegas de mesa e Heloísa por me anteceder aí na fala porque parte dos desafios eu vou também trazer inicialmente queria apresentar o WITEC ele é uma associação civil sem fins lucrativos independente de governos e empresas fundada há 36 anos então inicialmente por um grupo de voluntários ela é mantida por um grupo de consumidores pessoas físicas sempre e fundações internacionais independentes a gente participa eu participava e participa do CCAB desde 1985 e eu acho que aqui para a gente reconhecer os avanços do códex ele é fundamental eu vou trazer um exemplo rápido em relação ao processo de rotulagem frontal nos últimos anos e a toda articulação aqui entre os países da América Latina e de fora e aí eu queria resgatar um pouco a fala do Maurício no início alguns desafios que estão colocados aí dentro desse contexto seja a pandemia da Covid a crise climática avassaladora crise de segurança alimentar onde foram citados hoje 750 milhões de pessoas passando fome no mundo são pessoas não números e muito triste conflitos geopolíticos as pressões protecionistas e o desafio aqui de todos aqui de lutar e defender a proteção das pessoas é uma literatura que já com bastante embasamento científico relacionando diretamente essas pandemias uma sindemia global onde a desnutrição obesidade mudanças climáticas elas estão relacionadas e aí uma pergunta que a gente faz é como está a saúde dos consumidores e para o IDEC é uma honra estar aqui hoje e um grande desafio enquanto a única representação de consumidores da sociedade civil presente e o papel do códex cada vez mais deve se fortalecer para conseguir dar conta de todos esses desafios trazer evidências buscar consensos na busca de um comércio justo cada vez mais sustentável e sem descuidar das melhores práticas comerciais e aí foi citado hoje pela Patrícia e também pela Socorro da necessidade da gente ter investimento no fortalecimento das instituições como o próprio códex as agências reguladoras e também as organizações multilaterais que também estão enfraquecidas e às vezes a gente é muito crítico às agências reguladoras mas é importantíssimo o trabalho que é feito e compõe precisa que todas as nossas instituições estejam à altura dos desafios que estão colocados a gente precisa de instituições autônomas isentas de conflitos de interesse e aí o Guilherme traz aqui um desafio que você trouxe Guilherme que é como desmistificar o códex como o consumidor deve conhecer o códex e aí eu entendo e o IDEC tem esse entendimento que a forma como o governo atualmente vem articulando a participação social no códex precisa ser revista então como a Heloísa traz é uma participação pequena das representações fazemos hoje o IDEC ele está tanto no CCAB e algumas atuações a gente escolheu algumas atuações mais estratégicas por condições e capacidade então a gente estava no grupo de rotulagem e de a questão da nutrição mas é importante assim que a gente consiga dar mais condições dessa participação científica e social formando pessoas e favorecendo para que a participação da indústria que tem hoje muito mais recursos equipe informações e ela tem interesse porque as normas precisam dar condições para que ela possa desempenhar seu papel mas realmente falta da gente conseguir qualificar esse espaço melhor de trazer mais paridade entre os representantes o nosso o colega de mesa que o senhor Jorge ele trouxe o organograma do CCAB o IDEC ele é a única organização de consumidores e quando a gente olha essa estrutura que desafia esse muito grande gente quando a gente considera ainda todos os GTs então é preciso aprimorar os mecanismos de consulta à sociedade com base na ciência critérios objetivos trazendo mais academia e buscando realmente como a Luisa falou buscando essa acho que a gente desenhar não sei se é no âmbito do próprio comércio essa revisão da representatividade mas para que ela seja mais inclusiva e que toda a base de discussão parta dessa premissa que representatividade que queremos para que ela seja de fato mais qualificada e inclusiva trazendo vários atores importantes para o debate queria agradecer mais uma vez obrigado Uma palavra para o senhor Rafael Zavala representante da FAO no Brasil Boa tarde a todas e todos desafiador ser o último dos palestrantes então tenho que ser muito breve conciso e também gerador de expectativas eu quisera comentar algumas reflexões a partir de tudo o que temos escutado nestes dois panéis muito interessantes primeiro lembrar que o conceito da segurança dos alimentos da food safety e no cuidar dos alimentos chegou para ficar porque porque a segurança dos alimentos a food safety é cada dia mais variável sim mais com mais risco porque pelo cambio climático sim primeiro temos que lembrar que saímos de uma pandemia da COVID-19 a causa foi uma causa de food safety de inocuidade alimentar com as mudanças climáticas o que acontece é que as mudanças climáticas favorecem as mudanças genéticas as mutações e essas mutações produtos dos choques climáticas podem gerar de maneira mais factível novos agentes infecciosos então temos que fortalecer ainda mais esta segurança dos alimentos da food safety para precisamente diminuir o risco de novas mutações genéticas que provoquem novas pandemias isso é o ponto número 1 essa é a primeira reflexão a segunda é que temos escutado por um lado Latinoamérica é uma região do mundo muito rica mas muito desigual o câncer da da Latinoamérica e do Caribe se chama desigualdade e uma das grandes soluções para a desigualdade é a geração a diminuição da pobreza geração dos empregos e em muitos países particularmente na América do Sul uma grande fonte de geração de emprego é precisamente a indústria alimentar além do Brasil temos países como Colômbia como Peru com muito potencial para desenvolver a indústria alimentar mas não é fácil porque temos escutado pelo menos em oito ocasiões a importância da ciência as normas e as decisões baseadas na ciência mas é uma ciência pressionada é uma ciência pressionada por proteccionismo sim e nosso colega Guilherme Costa pode falar muito de essas forças essas influencias do proteccionismo a cada um de cada um dos países com interesses diferentes mas acontece tem que aceitar essa realidade e temos que gerar precisamente vozes para neutralizar contrarrestar contrarrestar não existe em português diminuir neutralizar essas tendências do proteccionismo em várias regiões não é uma questão de um solo país ou uma só região mas é muito certo que é um freio para que a América do Sul se desenvolva a indústria alimentar da América do Sul se desenvolva de melhor maneira temos que aproveitar esse multilateralismo que foi a segunda o segundo termino mais frequentemente dito depois da ciência multilateralismo temos que aproveitar o multilateralismo para gerar mais força mais pressão nas vozes e contrarrestar as outras pressões como o proteccionismo valdria a pena aproveitar a presidência do Brasil no G20 no próximo ano precisamente para promover este tipo de multilateralismo para favorecer a indústria alimentar na América do Sul não somente no Brasil além disso eu gostaria também de destacar um grande desafio temos escutado o desafio da luta contra a fome são quase 800 milhões de pessoas em condições de insegurança alimentar grave e a solução é a alimentação mas no caso de países como Latinoamérica não somente é alimentação sino alimentação saudável a quantidade de pessoas em condições de mal alimentação que mudaram seus hábitos seus costumes de alimentação por alimentos ruins ou que no México conhecemos como comida chatarra mas não somente ultraprocessada essa é outra discussão mas temos que trabalhar muito pela alimentação saudável no continente não somente Latinoamérica é o continente mais obeso do planeta então temos que trabalhar o desafio não somente é tirar o Brasil do mapa da fome estou seguro que o Brasil vai atingir esse objetivo mas temos que transitar depois de tirar o Brasil do mapa da fome de colocar o Brasil em um novo mapa de muitos poucos países que é o mapa da alimentação saudável para isso temos que fortalecer instituições como Anvisa aqui está minha amiga Patrícia e também como Oidec que comentava Carlota precisamente para ir transitando além da vigilância dos alimentos promover a geração de uma agência brasileira para alimentação saudável e tendo em conta a liderança do Brasil na Latinoamérica que podamos ir gerando instituições de agências nacionais de alimentação saudável eu gostei muito da experiência chilena da ATIPIA que é um produto das condições que o Chile era o país número 1 de obesidade infantil gerou uma estratégia para promover alimentação saudável através da agência desta agência da ATIPIA que era exclusivamente enfocada em vigilância nutricional já está mudando precisamente a ser uma promotora de alimentação saudável então é um convite para a Anvisa em ir transformando a mesma Anvisa ou alguém mais eu acho que ficaria ótimo que o Ministério de Desenvolvimento Agrário fora também um Ministério de Alimentação Saudável além disso porque a maior parte da produção das frutas e hortaliças são produzidas por pequenos e médios produtores que estão dentro da esfera do Ministério do MDA então eu acho que temos uma grande oportunidade para ir transitando de uma alimentação saudável desde a perspectiva da não somente vigilância mas da ciência e da consciência o que precisamos para deixar de ser a região mais obesa do planeta e a região continental incluindo Estados Unidos e o Canadá finalmente eu gostaria de destacar tendo em conta a parceria entre a FAO e a Organização Mundial da Saúde e a Organização Panamericana da Saúde que é uma das parcerias das Nações Unidas mais fortes é precisamente o projeto o projeto Joint Program de UN One Health de uma só saúde temos que trabalhar muito a FAO e a OMS e a OPAS nessa direção de uma só saúde desde a perspectiva de alimentação saudável e quisera terminar com dizendo que essa alimentação saudável não é uma tarefa do Codex somente por supuesto que tem que gerar essas diretrizes mas é uma tarefa de todos de governos governos locais de sociedade civil e de todos cidadãos e cidadanas muito obrigado convidamos os membros da mesa para tomarem assento no auditório com exceção do senhor Jorge Antônio da Pascruz do senhor Passamos agora ao encerramento do evento Ouviremos agora as palavras de encerramento do senhor Jorge Antônio da Paz Cruz Coordenador-Geral de Articulação Internacional do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia em Metro Obrigado Bem, coube a mim Agora, esse momento aí, o mais difícil que eu acho que é sintetizar essa tarde maravilhosa que tivemos aqui Das apresentações, podemos conversar sobre segurança alimentar Conversarmos sobre alimentos, sobre garantia dos alimentos Isso é enriquecedor Eu já há alguns anos atuei à frente da coordenação do subgrupo de trabalho número 3, no âmbito do Mercosul E acompanho o Codex Alimentários no Inmetro, que é a nossa coordenação Uma das atividades é a coordenação do Codex Sempre acompanhando no dia a dia, sabendo os temas que estão em discussão Mas nada como estarmos aqui em companhia, juntos aqui discutindo e ouvindo as experiências e as contribuições de todos Eu tentei sintetizar um pouco todas as contribuições Claro que eu devo ter perdido alguma coisa ou outra Mas eu fiquei muito satisfeito de ter tido esta oportunidade Do convite do Ministério das Relações Exteriores E das demais instituições aqui presentes Eu fiquei muito feliz E vamos lá, vamos ver se eu consigo Desde as primeiras apresentações Uma das coisas que evidenciaram é que o Codex, o Comitê do Codex Ajuda a manter acesa a chama do multilateralismo Isso foi muito bem evidenciado A senhora Socorro Gross também comentou que Novas arquiteturas que têm surgido Devem ser levadas em consideração por nossos países latino-americanos Isso foi algo que ela enfatizou Garantir que as agências reguladoras da região da América Latina Mantenham-se atualizadas E a professora Heloísa também Ela manteve isso Quando da necessidade De termos representantes De Enfatizarmos que nossos pesquisadores Possam atuar É isso que nós temos que fazer Eu lembro, professora Eu venho de outra área Eu não sou da área de alimentos Só fui tomar conhecimento de contaminantes De pesticidas, de resíduos Muitos anos depois Minha área da engenharia mecânica Mas a mesma coisa acontecia Ouvindo a senhora falar Eu me lembrei do período Que eu participava de comitês técnicos De normalização no âmbito da ISO E o único representante latino-americano Era eu E no comitê técnico Que se subdividia em cinco, seis subcomissões Eu tinha que adentrar a primeira subcomissão Garantir a presença do Brasil Saia dali Ia para outra subcomissão E também garantia E assim por diante Durante toda a semana Porque eu tentava e não conseguia Não havia representantes Do Brasil Somente eu que conseguia Porque o órgão entendia E me subsidiava Para que eu pudesse participar Mas nenhum outro país da América Latina E era como se eu estivesse de novo Do extremo oriente Estavam lá os chineses Japoneses E sul-coreanos Europa Estavam os alemães Os franceses Reino Unido Itália Eventualmente Suécia E da América do Norte Sempre os Estados Unidos e o Canadá E mais ninguém Os anos se passaram E continua sendo Em todas as áreas do conhecimento Bem, depois Já falei do multilateralismo fundamental A estrutura do CCAB Com a participação de diversos atores de governo A importância da ciência Na revisão dos códigos de práticas Contendo fortemente Contando fortemente com a participação De cientistas e pesquisadores Práticas leais de comércio Aplicações práticas de padrões e diretrizes Depois Muito importante A professora Heloísa Enfatizou a participação de cientistas No comitê do Códex Alimentares Falta de participantes brasileiros No comitê de pesticidas E é fundamental Garantir a representatividade De cientistas Nos diversos subcomitês A agência governamental Tem que viabilizar Tempo suficiente Aos pesquisadores Para que possam desenvolver Suas pesquisas E subsidiar Os subcomitês Carlota Aquino lembrou novamente A questão que já foi Ficou aumentada aqui Que são 750 milhões De pessoas Passando fome no mundo E nós devemos atentar para isso Tentarmos diminuir Esse flagelo na humanidade Segurança de alimentos Chegou para ficar Acabamos de sair de uma pandemia As mudanças climáticas Favorecem as mudanças nos alimentos A América Latina É uma região muito rica Mas desigual A ciência na região É muito pressionada Temos que aproveitar A presidência do Brasil No G20 Para podermos influenciar Desafio da luta contra a fome Alimentação saudável Colocar o Brasil No mapa da alimentação saudável E ciência e consciência Foi isso que eu consegui Sintetizar De toda essa nossa tarde Maravilhosa De apresentações E discussões E eu gostaria Ao final De fazer um agradecimento Especial aqui Ao meu colega André Luiz De Souza dos Santos O André É nosso colega lá no Inmetro Esteve à frente Da condução do CCAB Ao longo Quanto tempo Desde 2010 Há 13 anos Que ele esteve à frente Agora ele está Se afastando E está indo Atuar na OPAS E eu quero agradecer A ele Por todo o trabalho Que ele desenvolveu Ao longo de todos Esses anos E uma salva de palmas Para ele Dando sequência A sessão de encerramento Convidamos o representante Do Ministério das Relações Exteriores O conselheiro Luiz Felipe Flores Schmitt Boa noite Desculpa Dr. Jorge Pode por favor Estava concluindo o raciocínio Já terminei Está bem Então eu só não queria Deixar de dar Umas palavras Em nome da casa Aqui Do Ministério das Relações Exteriores No Instituto Rio Branco Agradecer muito A presença Bastante significativa De todos presentes Agradecer Particularmente Ao Inmetro Na condução Do CCAB Que eu sempre Reputo aos colegas É uma Esse trabalho De coordenação Interministerial De posição Brasil Em fóruns internacionais É sempre muito árduo E Com o CCAB Nós temos a felicidade De ter um trabalho Muito bem coordenado Onde o trabalho Do MRE É muito fácil No sentido de já ter Uma posição técnica Muito bem Desenhada E isso Sem dúvida Devemos aí Ao Inmetro Essas décadas De coordenação Do CCAB Não queria Deixar Estender muito Prometo Que em dois minutos Somente Para Dar algumas palavras Primeiro justamente Para o Inmetro Acho que foi Como o senhor falou Muito importante Ouvir Nesse evento Aqui A gente Tanto celebrar Os nossos êxitos Que na figura Na figura Do meu amigo Guilherme Costa Ex-presidente Do CODEX Com o brilhante trabalho Que foi executor Ali no órgão A posição Aqui Os logros Que o Brasil Conseguiu No sentido De implementação De normas Muito importante E compartilhar Com bastante Franqueza Como aconteceu Aqui As nossas fragilidades As nossas dificuldades E os nossos desafios Acho que foi muito importante Na figura Da professora Eliana A gente sabe Como servidores públicos Muitas vezes Que nós Imbuídos De espírito público Temos que ir A milha extra Como se diz É fim de semana É feriado Pela própria fragilidade De país em desenvolvimento Eu sempre comento Fui diplomata Na embaixada Em Washington Em temas agrícolas Na embaixada E lidava Com o Ministério Da Agricultura Americano E o SDA Que tem um órgão Específico Somente para recrutar Servidores Do órgão Para serviço Em organismos internacionais Ou seja A gente tem toda Uma estrutura Que é incomparável Sem dúvida E esse jogo Naturalmente Sempre vai ser desigual Nesse sentido E cabe a nós Como país em desenvolvimento É uma luta difícil Mas é importante Ocupar esses espaços É importante Nós conseguirmos Estar sentados Nos fóruns laterais E conseguir colocar As nossas posições A arena da ciência É uma arena Tanto quanto A arena diplomática Quanto a arena Política Então O Brasil conseguir fazer Prevalecer As suas posições científicas Na figura Dos professores universitários Que participam Desses comitês técnicos Não só no Código Mas em outros fóruns É absolutamente fundamental Ao nosso ver Para a posição brasileira Para esse êxito Então felicito A todos Que participam Desse esforço Acho que é Muito importante Também E enfim Simplesmente Dar um sentido Desse evento Acho que foi Muito bem sucedido No sentido de Raise awareness Como a gente diz em inglês Chamar atenção Justamente Para a importância Desse fórum Para a importância A participação Do Brasil Dos demais países Em desenvolvimento Nesse fórum Acho que isso aí Foi muito bem sucedido Dizer também Que Esse trabalho De Chamar atenção De awareness Raising Não acaba aqui Esse seminário Foi todo Transmitido ao vivo Pelo canal nosso Do Youtube Da Fundação Alessandro Guzmão E também Será editado Num vídeo Mais compacto Com a Tradução em inglês Para divulgação Também Para público externo Então Isso é parte Do esforço Do MRE Em Fazer chegar Essa palavra Para os Interlocutores Essencialmente É isso Queria só agora Fazer um agradecimento Muito particular A minha equipe Na figura do Igor Moraes Que foi o idealizador Inclusive aqui Desse evento No ano passado E com todos Paulo Tapajós Está aqui comigo Fred Arruda Lucas Que não está aqui Fernanda Todos que fizeram Isso acontecer Agradeço muitíssimo A todos Daqui do Departamento De Promoção De Política Agrícola DPE Água Em nome do MRE Então Da nossa parte Era isso Queria agradecer Muito mais uma vez E dar uma salva de palmas A todos os participantes Muito obrigado 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 Obrigado